Infinity Train Uma série animada que trabalha com um conceito bem único e que não se limita a contar uma história de um personagem ou de um herói, mas sim mostrar pra nós os diferentes pontos de vista e interpretações daquela realidade a partir de meros passageiros de um trem. Um trem gigantesco que possui uma quantidade incontáveis de vagões ou de mundos e que nunca para de andar. Esse é o trem infinito. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometatum, canal do YouTube focado em dessas animações. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai escrever no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, foi anunciado que Infinity Train vai ganhar mais uma temporada, ou melhor, mais um livro. E o livro 3, diferente dos outros, vai ser produzido e distribuído pela HBO Max, que é um serviço de streaming da Warner Media, a empresa que é dona da Cartoon Network e de vários outros serviços de entretenimento. E é graças a HBO que vários universos dos cartoons estão ganhando uma continuidade, como Hora de Aventura, apenas um show, entre aspas, e agora, trem infinito. E o terceiro livro vai ter a trama focada em dois personagens que foram apresentados no final da segunda temporada e que lideram um grupo chamado The Apex, ou Apex, como foi chamado aqui no Brasil. Um grupo que possui uma filosofia bem única e que eu tava doido pra ver mais sobre isso. Sério mesmo, cara. Ainda bem que o terceiro livro vai ser sobre eles. Mas calma, calma, que a gente não vai falar de nada disso nesse vídeo. Já que esse é o primeiro vídeo do canal sobre Infinity Train e como a gente fala muito de teorias, nada mais justo que teorizar sobre o elemento que dá o nome da série, o trem infinito. E falar sobre o trem é tão importante quanto falar dos personagens, porque tudo que acontece na série, todas as ações, todas as motivações, todas as filosofias dos passageiros, são completamente moldadas pelas regras do trem. Principalmente a do grupo Apex, que vai ter um papel fundamental no terceiro livro. E pra gente fazer as teorias, a gente vai ter que analisar o trem. Basicamente, existem duas formas. Uma forma mais técnica, onde você cria teorias do seu funcionamento e dos seus segredos. E também uma forma mais metafórica, onde você cria uma interpretação do que ele significa. E a gente vai fazer o seguinte, nesse vídeo nós vamos falar especificamente da parte mais técnica, com algumas teorias sobre sua real origem e a verdade por trás dele, beleza? E se vocês quiserem um vídeo meu falando das metáforas que nós aqui do canal enxergamos sobre os elementos do trem, comenta aí embaixo que a gente traz um vídeo sobre isso, beleza? E apesar do foco do vídeo ser sobre a origem do trem infinito, a gente vai analisar alguns conceitos importantes, suas regras, seu objetivo específico naquele universo e tentar criar algumas teorias da sua real origem e de outros mistérios relacionados a ela. Quem ou o que construiu aquele trem? Onde ele realmente está? E por que ele tenta ajudar os passageiros naquele mundo? Cara, se prepara porque a gente vai tentar responder isso nesse vídeo, pegando os fatos mostrados na série e também algumas pistas deixadas pelos produtores. Só lembrando que esse vídeo vai conter spoilers da série, beleza? Então assiste a primeira série que não é tão grande assim, vai, ela só tem 10 episódios por temporada. E depois vem ver esse vídeo, ok? E é claro, se você gostar, cara, deixa aquele like pra apoiar nosso conteúdo e se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse e nos ajudar a bater a meta de 80 mil inscritos. Enfim, deixando o merchan de lado, vamos começar. E bom, eu não vou revisar tudo o que aconteceu na série aqui, até porque ia ficar bem chato, né? Mas basicamente existe um trem infinito, onde cada vagão é um mundo com lugares, seres, culturas e leis da física bem únicas, que compartilham de um mesmo objetivo. Ajudar os humanos com problemas pessoais. Nesse universo da série, se você tem um problema ou é um problema pras outras pessoas, eventualmente o trem infinito irá aparecer pra você e te colocar em um dos infinitos vagões pra começar a sua jornada de autoconhecimento por meio de toda a diversidade de mundos que existem lá. Você como passageiro também possui um número em sua mão, que funciona como uma espécie de pontuação. Se na sua jornada você evoluir como pessoa, o seu número irá abaixar e se por algum motivo você piorar, o seu número irá subir. É um pouco contraditório, mas tem toda uma simbologia sobre isso. Essa pontuação é a chave pra você voltar pra sua casa e quando você verdadeiramente estiver com o seu problema resolvido, o seu número chegará a zero e uma porta irá surgir e te levar de volta ao seu lar. E toda essa lógica é bem única pra universo da série, mas pra nós existem alguns questionamentos e mistérios que precisam de respostas. Por exemplo, já que aquele mundo dos humanos se parece tanto com o nosso, por que caramba existe um trem misterioso que captura pessoas pelo mundo? Por que ele tem que ajudar os humanos? Quem construiu aquilo tudo? Qual é a localização real dele e principalmente qual é a sua origem? São muitas perguntas, mas a gente vai tentar responder todas elas nesse vídeo com os fatos que temos até o momento dentro e fora da série. E mano, é bem complicado criar teorias disso, porque a série não tem tantos argumentos que apontam pra alguma coisa única e objetiva. Ela até que dá algumas dicas sobre o lado mais complexo do funcionamento do trem, mas não diz nada sobre o seu gênese. E mesmo que a gente já esteja indo pro terceiro livro da série, ainda é bem complicado confirmar com certeza o que está acontecendo ali. Então, não se esqueça que estamos fazendo as mais puras especulações com os fatos que sabemos até o momento, beleza? Dito isso, agora podemos ir para a criação das teorias e aos poucos ir respondendo essas perguntas. Começando logo de cara, colocando alguns fatos a se pensar na mesa. Primeiro, a tecnologia Infinity Train. Durante as duas temporadas, temos a visão do mundo fora do trem em diversos momentos e com isso podemos concluir que fora do trem a tecnologia se assemelha muito a nossa. A Amélia, quando entrou no trem, há uns 30 anos atrás, vivia uma época com pouca tecnologia e a Tulip antes de entrar já vivia em uma era de computadores. E no livro 2, conhecemos o Jesse e vemos que ele tem um smartphone semelhante aos nossos. Então sabemos que a tecnologia fora do trem é realmente a tecnologia que conhecemos. Mas o mesmo não pode ser dito dentro do trem. Isso porque ele funciona com uma tecnologia muito mais avançada, onde a realidade pode ser programada dentro dos vagões de uma forma que a princípio pode parecer simples, mas na verdade não é. Primeiro que aquilo é semi-virtual, porque os passageiros se alimentam de coisas lá e interagem de uma forma bem mais viva do que uma simples realidade virtual. E mesmo que não seja de uma forma simples, os habitantes dentro do trem podem sair de lá. É como se realmente o trem criasse uma realidade pra ele, uma realidade inteira moldada e programada. E realmente cara, mesmo que a estrutura e a tecnologia esteja pronta pra moldar uma realidade, a programação disso não é fácil. Isso porque mesmo com a Amelie estudando 30 anos, como os vagões são feitos, ela nunca conseguiu programar uma realidade exatamente como ela queria. O que indica que aquela tecnologia é tão complexa que manuseá-la exige um estudo que dure anos e anos e muitos anos. O que talvez indique que o trem não foi feito pelos humanos, pelo menos não os humanos do presente. E com isso chegamos no próximo fator a se pensar, o tempo em Infinity Train. Durante a série, vemos que a busca pelo autoconhecimento dos passageiros pode durar meses ou até anos. No livro 1, acompanhamos a Tulip em sua jornada. Não sabemos quanto tempo exatamente ela ficou lá dentro, mas sabemos que foram meses até ela fazer o seu número chegar a zero. E no fim da mesma temporada, conhecemos a Amelie, que está no trem há mais de 30 anos. O 1-1-1 fala que ela ficou preso naquele vagão da neve por 33 anos. Então é bastante tempo realmente. E como esses personagens ficaram muito tempo lá dentro, é curioso pensar no que acontece quando eles saem de lá. Por exemplo, se a Tulip ficou meses presa lá dentro, para os pais dela, ela ficou desaparecida por muito, muito tempo. E no caso da Amelie, se um dia ela sair do trem, vai ter se passado 33 anos no nosso mundo. Mas será que realmente é assim que funciona? Será que o tempo dentro do trem acompanha o tempo fora do trem? E sim, mano, apesar disso não está tão claro na série, foi confirmado pelos produtores que o tempo no trem acompanha o tempo no mundo real. Então realmente a Tulip ficou sumida por meses? E isso até que faz sentido se pararmos para pensar. Seria estranho se a Amelie entrasse no trem com 30 anos e saísse de lá alguns minutos depois com 63 anos. E essa lógica também explica porque que quando a Tulip saiu do trem, foi necessário esperar apenas 7 meses até o próximo acampamento, em vez de esperar um ano inteiro. E aí você me pergunta, mano, por que que essa informação é importante? Bom, para algumas pessoas, como o tempo dentro do trem acontece em sincronia com a realidade, o deserto onde o trem viaja, ou pelo menos a simulação do deserto que o trem viaja, deve existir em algum lugar no presente. Anulando a possibilidade desse lugar existir em um futuro pós-apocalíptico. Mas se o trem não está em um futuro distante, por que que a tecnologia dele é tão avançada em relação à tecnologia fora do trem? E bem, existem várias explicações para isso. O trem pode ter sido feito por alienígenas, ou então por uma raça humana mais avançada de outra dimensão e que se conecta com a nossa realidade, enfim. Só que geralmente, quando você aplica essas explicações, você esquece de um fator, a empatia. Eu particularmente não consigo achar um motivo plausível para que essas outras raças queiram ajudar tanto os seres vivos de um outro mundo ou de um outro planeta com seus problemas, afinal, o objetivo do trem é esse. Por que que caramba, a alienígena ia querer resolver isso com a humanidade, né? Ou então, por que que outra dimensão ia querer ajudar a gente dessa forma? E por isso, cara, eu acho que a única explicação aceitável para o trem ajudar os humanos é que ele foi feito pelos próprios seres humanos. Mas, como a gente já falou aqui, a tecnologia dos humanos fora do trem nem se compara à tecnologia dentro do trem. Então, o que que realmente está acontecendo aqui, cara? E bom, eu parei para pensar nessas vertentes e consegui pensar em uma teoria que explica tudo isso, tá? Lembrando que isso é só uma teoria, é uma hipótese, nada daqui é confirmado e, inclusive, eu quero que vocês interajam com essa ideia aí nos comentários, beleza? Mas eu vou tentar juntar todos esses problemas em uma solução. A tecnologia do trem, a vontade de ajudar os humanos e também o lugar onde ele viaja. A ideia é a seguinte. O trem foi construído pela própria humanidade lá do mundo da Tulip, da Amélia, do Jesse, das crianças da Apex e de todos os passageiros. Só que não essa humanidade que conhecemos. Eu acredito que a origem do trem veio de uma raça humana tomada da raiva e da intriga, cheia de problemas, guerras e destruição. Uma humanidade que, depois de tanto sofrimento, se arrependeu de tudo que fez e começou a mudar as coisas aos poucos, tratando de cada problema, de cada pessoa raivosa, cada pessoa com medo e sozinha que viveu no passado. E com esse tratamento das emoções das pessoas do passado, todo o futuro caótico que a humanidade criou não existiria. E sim, eu sei que eu acabei de falar que não tem como tudo aquilo acontecer no futuro, porque a sincronia dentro e fora do trem é a mesma. Mas existe a possibilidade da viagem do tempo ainda se encaixar nisso. Por mais que o tempo dentro do trem e fora do trem aconteça em sincronia, isso não impede que ele esteja no futuro. Talvez ele realmente esteja em uma terra, sei lá, 100 mil anos no futuro e só consiga abrir portais para exatamente 100 mil anos no passado. Com essa dependência de exatamente 100 mil anos, por exemplo, se cria uma sincronia temporal, onde o tempo dentro e fora do trem funcionam de forma síncrona. Seria algo como nós vemos em Dark, que está aí bombando com sua última temporada, onde você só pode viajar exatamente 33 anos para o futuro ou 33 anos para o passado. E é por isso que, por mais que exista a viagem do tempo nessa série, os personagens têm que se preocupar com o que eles estão fazendo e o quão rápido eles estão fazendo. Então se você perde um minuto no presente, você perde um minuto no futuro e também perde um minuto no passado. É meio confuso, mas é isso aí. Enfim, essa sincronia que existe do tempo dentro ou fora do trem não anula a possibilidade dele estar em uma terra no futuro. E pensando que o trem realmente está há vários anos no futuro, a tecnologia super complexa deles de criar mundos inteiros e também de criar portais para qualquer lugar da terra é completamente justificável. Até porque, sei lá, 100 mil anos de futuro, cara, é muita coisa, é muita evolução tecnológica. Esse mundo no futuro não precisa ser um mundo pós-apocalíptico, mas existem alguns argumentos e deduções que apontam para isso. Por exemplo, o lugar onde o trem viaja. Na verdade, esse não é um argumento tão forte. Isso porque foi dito no final do livro 2 que tudo que vemos fora do vagão da fita é projetado por ele mesmo. Então, esse deserto pode ser só uma projeção aleatória para enfatizar que o trem se movimenta infinitamente no meio do nada. Ou talvez pode significar uma coisa bem maior e mais complexa. A humanidade no futuro destruiu seu planeta com guerras e intrigas e os sobreviventes decidiram criar uma máquina para mudar a história. Uma máquina que ajudasse os seres humanos do passado para que eles nunca cheguem no ponto que eles chegaram. Então, toda essa lógica do trem foi criada, sua tecnologia e suas regras, essa máquina muito provavelmente é o vagão da fita, o único vagão que é real em todo o trem. Ela é um dos passageiros que são analisados e preparados para sua jornada. Assim como é dito pelo One One, o vagão da fita é o único vagão que projeta o mundo do lado de fora. Ou seja, ele projeta o próprio trem e também o próprio mundo que ele viaja. E talvez esse mundo que está sendo projetado seja justamente a representação do que a própria humanidade fez com a Terra. Porque assim como o One Trish fala, o lado de fora é o que conta. E também isso pode até ser uma metáfora deixada pelos criadores do trem. Não do trem infinito, do trem. Os criadores do futuro do trem que criaram o trem. Pode ser uma metáfora deixada por eles. O mundo fora do trem é um mundo deserto, sem vida, mas com o trem ajudando a humanidade no passado, eles podem criar um mundo diferente do que existe do lado de fora do trem. Justamente por isso, ninguém pode fazer nada sem estar dentro dos vagões. Cara, muito, muito louco isso aí. Eu sei que eu estou viajando muito, eu sei que essa teoria está indo muito longe. Mas mano, ela faz sentido com o que a gente tem na série até agora. Claro que essa é só uma das teorias que tenta explicar a origem do trem infinito. Eu particularmente acho que a série ainda não mostrou tanto para a gente conseguir fazer uma teoria consistente sobre isso. Mas muito provavelmente nas futuras temporadas lançadas, a gente vai conseguir mais pistas desse grande mistério e futuramente fazer mais teorias sobre tudo isso que acontece nesse trem maluco. Eu confesso que uma parte de mim não quer que conte a origem do trem infinito. Tipo, eu gosto do jeito que a série trata isso. Tipo, é só um trem e você aceita. Um trem que ajuda as pessoas. Eu acho interessante esse conceito, mas ao mesmo tempo tem um lado de mim que quer saber a verdade e tal. É meio confuso isso. Mas como eu disse, eu gosto do conceito de ter um trem misterioso assim e ser assim até o fim da vida a gente nunca saber a verdade sobre ele. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ainda tem muitos mistérios na série que a gente vai fazer vídeo futuramente. Então se você tiver alguma ideia em mente e quiser nos ajudar, comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo, beleza? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa teoria. E se você tiver algum argumento para ajudar ou destruir ela, comenta aí embaixo que vai ser bem legal. Deixa o like se você gostou e se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse. E também me siga aí nas redes sociais para me acompanhar fora do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!